Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Gisele e Diogo serão pegos no flagra no capítulo de hoje, quinta-feira, 24 de outubro, da novela Bom Sucesso. Diogo e Gisele vivem se pegando pelos cantos. Mesmo tendo medo de ser pego traindo a esposa, ele não resiste à amante e os dois acabam se pegando no banheiro da mansão em plena festa de Réveillon. Eles estarão aos beijos no banheiro e deixarão a porta aberta. Yuri entra no local e pega os dois no flagra. Diogo diz que pode explicar. Não precisa, eu já entendi. Ele é o seu irmão ciumento, não é? Falará o ficante de Gisele. Diogo piora a situação. Meu jovem é ano novo. A gente bebeu demais, agiu sem pensar. Quem nunca? Eu nunca falará, Yuri. Arrasada, Gisele tenta se desculpar. Eu quero ficar com você. O Diogo é um erro, falará a assistente de Nana. Nesse mesmo capítulo, Paloma e Marcos estão em clima de romance. A festa na mansão de Alberto vai render até o dia seguinte. Paloma vai passar a noite na biblioteca. Antes de dormir, ela vai à cozinha para pegar água e encontra quem? Marcos. O rapaz aparece no local sem camisa e tenta dar meia volta ao ver que Paloma está de pijama. Paloma pede que ele volte e tome água para não dormir com sede. Eu não vou te morder. Falará a acompanhante de Alberto em tom de brincadeira. É que eu prometi me controlar. E ficar sozinho com você de camisetinha é tentação demais. Mesmo para um São Marcos. Paloma provoca. Eu não vejo nenhum perigo. É aí que rola o maior clima entre os dois. Eles se olharão olhos nos olhos. Marcos se aproxima de Paloma. Será que ela vai resistir, noveleiros? Descubra no capítulo de hoje. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as vezes que pra